Sejam todos muito bem-vindos ao segundo Summit em Parare. Nosso principal objetivo é compartilhar conhecimento e experiência para contribuirmos em sua jornada com uma excelência no seu atendimento. Meu nome é Laís Inacazato, eu sou fisioterapeuta, fisioterapeuta assistencial do Hospital PUC Campinas, docente do curso de fisioterapia da Faculdade Unip Campinas também e docente do curso de pós-graduação da Unip em parceria com o Instituto Emparare. Minha palestra hoje vai ser sobre o uso do catéter nasal de alto fluxo e a ventilação não invasiva no paciente com Covid-19, quando iniciar e quando retirar. Antes disso, eu tenho alguns recadinhos aí para vocês. Já estão abertas as inscrições para as pós-graduações do Emparare, em parceria com a Unip. São vários cursos em diversas áreas para você se especializar. Acesse o site Emparare para conhecer esses cursos. Lembrando que todos os que estiverem assistindo às palestras deste congresso e forem elegíveis, estarão concorrendo a um dos nossos cursos de capacitação online na área de interesse que indicou no ato da inscrição. O sorteio ocorrerá para os cursos pré-selecionados. Para concorrer, você deverá printar a tela dessa palestra e postar no seu Instagram com a hashtag Summit Emparare, marcar três amigos e o Instituto Emparare. Aproveito para informar que para entrada vigente em março de 2021, há uma promoção de desconto de 40% em todas as pós-graduações. Por isso, se você quer começar a sua especialização ainda este ano, não perca essa excelente oportunidade. Bom, são esses os meus recados e agora vamos iniciar a nossa palestra. Covid tem sido um assunto muito polêmico, né, ao longo aí do ano de 2020, início de 2021. Um pouco batido, um pouco já cansativo, mas ainda com muitas dúvidas, com, enfim, com muitas controvérsias e incondutas frente a esse paciente que tem sido tão desafiador para a gente. Então, antes de mais nada, né, vamos entender as definições do que é ventilação não invasiva e catéter nasal de autofluxo. A ventilação não invasiva, nada mais, nada menos do que um suporte ventilatório que ocorre de forma não invasiva, que o paciente não precisa ser invadido para esse procedimento. Já é algo bem mais conhecido aí pelas pessoas, bem familiarizado aí pelos profissionais, pelos fisioterapeutas. E o catéter nasal de autofluxo também é um apoio respiratório, um suporte ventilatório não invasivo, que fornece uma mistura de gases por meio de uma cânula nasal. A venin, então, como eu disse, é algo muito mais familiarizado e conhecido pelas pessoas, pelos profissionais. Então, eu vou especificar aqui e explicar um pouco melhor sobre o catéter nasal de autofluxo, que muitos profissionais ainda têm bastante dificuldade de entendimento e simplesmente nunca conheceram, nunca tiveram contato com esse tipo de terapia. Então, aqui, nessa primeira figura, na figura A, a gente pode observar que ele tem um copo, uma base aquecida com um copo umidificador. É necessário dois fluxômetros, porque o objetivo principal do catéter de autofluxo é fornecer uma quantidade maior de oxigênio, que as oxigenoterapias convencionais não são capazes de atingir. Então, é necessário dois fluxômetros, como vocês estão vendo aqui na figura. Aí, ao longo da figura, aqui, a gente pode ver a extensão, né, o circuito. E na extremidade, ficou aqui um pouco claro, mas acredito que dê para visualizar a cânula nasal. É possível ajustar, então, a temperatura. Esse sistema precisa ser todo aquecido, por isso ele tem esse umidificador, enfim, a gente consegue regular a temperatura. O fluxo, que será emitido para o paciente. E a FO2, que pode variar de 21% a 100%. Aqui, a gente consegue ver o sistema acoplado no paciente, como ele fica. E essa, a figura C, ela demonstra um pouco da estrutura interna aqui do catéter nasal de autofluxo. Certo. Esse primeiro artigo, publicado aí pela CHEST, no ano de 2020, ele traz algumas informações sobre o uso do autofluxo, da ventilação não invasiva e da pronativa. Pronativa, a gente usa esse termo, né, foi um termo muito utilizado ao longo do ano de 2020, para os pacientes que estão alertas, conscientes e orientados, muitas vezes, serem orientados, né, a deitar na posição prona, a deitar em decúbito ventral, pensando em melhorar de oxigenação, enfim. É algo que a gente vai conversar um pouco mais ao longo aí da nossa aula. Esse artigo fala que os pacientes COVID positivo, que necessitam de internação, cerca de 5% deles necessitam de UTI. E de 71% a 90% dos pacientes necessitam de intubação e ventilação mecânica invasiva. Então, é um número alto, né, de porcentagem de pacientes que podem necessitar, que evoluem de forma grave e podem necessitar aí da ventilação mecânica invasiva. Lá no início da pandemia, onde todo mundo estava extremamente assustado, extremamente apavorado, sem saber como lidar com essa situação, tanto o paciente, principalmente os profissionais, o medo, né, da dispersão de aerossóis, enfim, o pânico que gerou toda essa situação, a gente estava evitando completamente o uso de qualquer procedimento que facilitasse a disseminação dos aerossóis, né. A VNI e o cateter nasal de autofluxo foram duas terapias que praticamente a gente não usou no início. Estavam sendo, digamos que, contraindicadas. Foi visto o quê? Que os pacientes que necessitavam de uma oferta maior de oxigênio, os pacientes que estavam evoluindo com piora do padrão respiratório, né, com alguns sinais de baixo desconforto respiratório, imediatamente eram entubados e submetidos à ventilação invasiva. Foi visto, então, que houve aumento da mortalidade. E os pacientes que estavam sobrevivendo, a gente tinha muita dificuldade de evoluir o desmame ventilatório desse paciente. Então, assim, fica muito tempo de internação, muito... Será que a gente estava subutilizando as terapias não invasivas? Até que ponto? Mas e a dispersão de aerossóis? Como lidar com essa situação? A VNI e o KNAF são terapias não invasivas que, de certa forma, podem evitar a intubação. Mas e aí? E a dispersão de aerossol? Como que a gente vai fazer? E aí é o que a gente vai ver ao longo dessa nossa aula de hoje. Então, a princípio, o catéter nasal de alto fluxo, ele simplesmente, né, ele é principalmente um gerador de fluxo, um gerador de alto fluxo. Então, ele consegue fornecer uma suplementação de oxigênio maior do que as oxigenoterapias convencionais, podendo variar essa FO2 de 21% a 100%, e isso de forma completamente confiável. Ele reduz o espaço morto, reduz o trabalho respiratório e é confortável. Então, poxa, por que não pensar no catéter nasal de alto fluxo como uma possível terapia de reversão de insuficiência respiratória, de falência respiratória no paciente com Covid-19? A VNI, por sua vez, é uma modalidade que fornece pressão positiva. A nossa antiga, velha VNI, que a gente sempre usou em outras situações, em outras patologias, as quais os pacientes também evoluíam com insuficiência respiratória. Reduz o trabalho respiratório e estabiliza o curso clínico da insuficiência respiratória. Certo. Então, quando indicar, de fato, o suporte não invasivo? Vamos pensar no paciente internando, né, na unidade, no pronto-socorro do hospital onde você trabalha. E, a princípio, ele não apresenta nenhum sinal de esforço, de desconforto respiratório, porém, tem uma saturação menor do que 92% a 94% de saturação. Ou está apresentando alguma dessaturação. A princípio, a gente opta pelo catéter nasal de baixo fluxo, que consegue ofertar até 6 litros por minuto. O paciente não respondeu a essa conduta, ele se mantém hipoxêmico, ou até mesmo começa, inicia com algum padrão de desconforto respiratório, é indicado o quê? Máscara não reinalante, que é aquela que tem o reservatório. E eu consigo ofertar até 15 litros por minuto. Pensando justamente na dispersão de aerossóis, essas são as duas opções de oxigênio-terapia indicadas aí no paciente com COVID-19. Mas e aí? Se ele continua hipoxêmico, ou se até mesmo começa a piorar da hipoxemia, qual que é o próximo passo? Então, o paciente que tem uma relação PA de O2, F de O2, entre 150 e 300, esse algoritmo indica esses valores aqui, como a saturação, ou com uma saturação menor do que 90%, 94%, está iniciando com um certo desconforto respiratório, eu posso iniciar as terapias não invasivas. Esse paciente pode permanecer por pelo menos 30 minutos em qualquer uma dessas terapias. A cânula nasal de alto fluxo, então, é uma opção. A pronativa, né? A gente pode orientar o paciente, né? Ajudá-lo a fazer a pronativa com o catéter nasal de alto fluxo, ou até mesmo com a venia associada à terapia. Mas eu ressalvo aqui um cuidado e uma avaliação criteriosa desse paciente enquanto estiver em pronativa. A gente tem visto melhora de oxigenação, melhora de troca gasosa, mas isso pode nos enganar, porque só de ver a melhora de saturação, a gente acha que o paciente pode estar bem. Sendo que se ele apresenta algum padrão de desconforto respiratório, ele não está bem. E aí, isso não pode postergar as demais condutas, como, por exemplo, uma intubação. Se esse paciente precisar ser intubado por piora de padrão respiratório, ele deve ser intubado apesar da melhora da oxigenação. Então, cuidado com a indicação da pronativa, que pode ser benéfica, mas também pode ser um empecilho para a progressão de outras condutas. E a ventilação não invasiva aqui, né? A maioria dos artigos consideram o helmet, né? O capacete, como forma de interface aí da ventilação não invasiva, pensando, inclusive, na melhor dispersão de aerossóis. O terceiro passo é o seguinte, o paciente não apresentou melhora com as terapias não invasivas, ou seja, ele teve piora do desconforto respiratório, uma relação PA-D2 sobre F-D2 menor do que 150, instabilidade hemodinâmica, ele deve ser imediatamente intubado e submetido à ventilação mecânica invasiva. Esse outro fluxograma é só uma disposição um pouco diferente aí, né? Mas ele traz exatamente as mesmas informações. Então, o paciente COVID, que ele apresenta uma saturação maior que 90%, tá ok, tá bem, mantém o suporte e a observação. Não está mantendo saturação maior do que 90%, está dessaturando. A princípio, catéter nasal de baixo fluxo. Tem uma estimativa de FO2, né, que o catéter nasal de baixo fluxo pode fornecer até 45% de oxigênio. Muito cuidado com isso, porque isso não é um dado completamente fidedigno, isso é uma estimativa. Nenhuma oxigenoterapia a gente consegue afirmar categoricamente a quantidade de oxigênio que estamos ofertando para esse paciente. O grau de dispersão é de 40 cm da cânula nasal de baixo fluxo e, por isso, ele sugere a aplicação de uma máscara cirúrgica por cima aí do catéter nasal. Certo. O paciente não respondeu ao catéter nasal, mais uma vez eu repito, máscara não reinalante. E a estimativa de FO2 na não reinalante é de 90%, aproximadamente. Reforço que não tem como a gente afirmar fidedignamente a FO2 na oxigenoterapia, tá? O grau de dispersão é de menos de 10 cm, com a não reinalante a 10 litros por minuto. Se o paciente mesmo assim não respondeu, é indicado aí o catéter nasal de alto fluxo. Esse sim eu consigo ter uma FO2 bem fidedigna, que varia de 21% a 100%, que é o máximo. O grau de dispersão é de 17 cm, com 60 litros por minuto. E também a indicação de aplicar a máscara cirúrgica por cima do catéter nasal de alto fluxo. Mais pra frente nós vamos conversar também um pouquinho mais sobre essa questão da máscara cirúrgica associada aí às terapias não invasivas. Com relação ao índice de falha do alto fluxo, também vamos falar um pouco mais pra frente, mas não esquecendo aqui da VNI também como forma de terapia e indicação de suporte não invasivo. De preferência com a interface Helmet, o capacete. E se a gente tiver com ventilador mecânico, do qual eu consigo ajustar corretamente, né, assertivamente a FO2, eu consigo fornecer até 100% de oxigênio. O grau de dispersão no Helmet é bem insignificante de 2,7 cm, como vocês podem ver aqui no nosso fluxograma. Certo. E o que as instituições trazem de recomendação para a indicação, né, do suporte não invasivo? A Sobrafi, Associação Brasileira de Fisioterapia Respiratória, ela trouxe o seu posicionamento, né, frente ao uso dessas terapias. E é um pouco controverso com o que a gente viu até agora no artigo anterior. Então, o que ela diz, né, o que ela traz? Então, primeiro, né, há uma necessidade grande de evitar a maior disseminação do vírus. Ok. Então, para isso, a indicação da VNI e do cateter de alto fluxo deve ser muito minuciosa, muito criteriosa e de acordo com a avaliação de profissionais especializados, fisioterapeuta e toda a equipe multiprofissional. O que mais? Alguns dados da literatura trazem, né, principalmente agora no COVID, mas estudos muito recentes, ainda precisa ser muito explorado, né, a pesquisa no paciente com COVID. Apesar de ter saído tanto estudo em tão pouco tempo, a gente ainda é escasso, né, de estudo, de pesquisas com relação a esse tema. Então, de acordo com alguns resultados insatisfatórios que alguns estudos trouxeram, me desculpa, alta taxa de falha, maior risco de disseminação do vírus, eles não recomendam o uso da VNI e do cateter nasal de alto fluxo como estratégia ventilatória de primeira linha. O que mais que eles trazem? Há poucas evidências, né, como eu acabei de falar, há poucas evidências aí na literatura sobre a segurança, o momento ideal, né, de iniciar essas terapias. E ele informa o seguinte, que todo esse material também é baseado na opinião de especialistas e nos direcionamentos aí de entidades nacionais e internacionais. Certo. E a AMIB, que é uma outra instituição aí muito referenciada pelos profissionais, né, a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, o que que ela traz? Ela tem um posicionamento parecido com a da Sobrafir, mas ela detalha um pouco mais daí o seu posicionamento. Então, o DQ tem uma equipe multiprofissional experiente para adaptar a técnica, a monitorização seja extremamente rigorosa, e isso é algo que a gente vem falando muito antes de COVID. Qualquer paciente, de qualquer patologia que necessita de VNI, a monitorização tem que ser rigorosa para avaliar o sucesso ou o insucesso da terapia. A proteção adequada da equipe, né, com os EPIs, os equipamentos de proteção individual. E a VNI é indicada em pacientes de espineiros e hipoxêmicos que tenham saturação periférica menor do que 93%, com catéter nasal de baixo fluxo de 5 litros por minuto. O que que eles recomendam com relação ao protocolo de uso? De preferência, quarto, individualizado, se possível, com pressão negativa. Uso dos filtros, tanto o filtro de umidificação HME quanto o de barreira UEPA. Ventilador convencional, né, o ventilador de UTI, que é usado normalmente para ventilação invasiva, mas que é possível também fazer a ventilação não invasiva, então de preferência esses ventiladores. E, consequentemente, circuito de ramo duplo, já que a gente está usando esses ventiladores. Certo. Preciso avaliar esse doente no mínimo 30 minutos e no máximo 60 minutos. Preciso avaliar a resposta clínica desse paciente frente à terapia. Ele não apresentou sucesso, ele não apresentou melhora, ele imediatamente deve ser entubado e submetido à ventilação invasiva. Então, o que ele resume aqui? O que a AMIB resume com relação à VNI? Caso não consiga reunir todas essas condições das quais a gente citou, deve-se evitar o uso da ventilação não invasiva. Em algumas situações das quais o hospital, né, a instituição, não tem o ventilador convencional disponível, pode-se até pensar na possibilidade de usar o ventilador específico para a ventilação não invasiva, de ramo único, mas de forma extremamente excepcional. A gente sempre vai dar preferência para o uso dos ventiladores convencionais. Nesse caso, todo cuidado com relação ao quarto individualizado, de preferência com pressão negativa, uso de equipamento de proteção individual para toda a equipe. E com relação ao catéter nasal de alto fluxo, ele é indicado, basicamente, para a insuficiência respiratória hipoxêmica, já que ele consegue ofertar uma quantidade a mais de oxigênio comparado com outras oxigenoterapias, então a principal indicação dele é a insuficiência respiratória hipoxêmica. Pode reduzir a necessidade de intubação, isso é uma avaliação feita pela AMIB, né, enfim, esse dado é muito melhor comparado com oxigenoterapia e ventilação não invasiva e as principais recomendações para o uso do catéter nasal de alto fluxo. O dispositivo tem que estar pronto para uso dentro da unidade, a equipe tem que estar completamente treinada para o uso dele e com o uso adequado aí dos EPIs. Caso eu não consiga também reunir esses três últimos quesitos, o catéter de alto fluxo também não deve ser utilizado pelo risco de aerosolização. de patógenos. Como que deve ser aplicada a técnica? Quarto, individual, de preferência com pressão negativa e é importante que o tamanho da cânula seja adequado para a narina do paciente, para que fique bem acoplado à narina do paciente. Mesma coisa, reavalie em 30 minutos a uma hora, se esse paciente não apresenta melhora do padrão respiratório, da oxigenação, ele deve ser imediatamente entubado e submetido à ventilação invasiva. Por outro lado, esse outro artigo aqui, um estudo multicêntrico, um estudo observacional multicêntrico, que também avalia o uso do catéter de alto fluxo da ventilação não invasiva nos pacientes com covid-19, ele traz o quê? Será que diminui a taxa de intubação desses pacientes? Essas terapias são capazes de diminuir a taxa de intubação? E a mortalidade? A gente conseguiu reduzir a mortalidade? Vamos ver o que eles trazem para a gente. A princípio, então, o grupo de pacientes que usou a ventilação não invasiva como forma de terapia, apenas um deles, 8%, teve que usar o catéter nasal de alto fluxo como terapia de resgate. Isso porque o paciente não se adaptou à ventilação não invasiva. O grupo de pacientes que usou o catéter nasal de alto fluxo como forma de terapia não invasiva, 43% tiveram que usar a VNI como terapia de resgate. Do total, seis pacientes, 17% do grupo catéter de alto fluxo e 15% do grupo VNI precisaram ser entubados. E 4% do grupo catéter de alto fluxo e 8% do grupo VNI evoluíram alto. O P não tem um valor tão significativo, mas o N do estudo também é muito pequeno, né? Se a gente observar aqui, é um total de 36 pacientes estudados. O que ele conclui, então? Então, esse estudo conclui que os pacientes gravemente enfermos pela COVID-19 que usaram o catéter nasal de alto fluxo e a ventilação não invasiva, né? Foi visto que a taxa de intubação e a mortalidade não diferiram entre um grupo e outro. Certo? E com relação à dispersão de aerossóis? Que é algo que a gente comentou bastante, no início da pandemia isso estava sendo extremamente polêmico e que estava evitando o uso de certas terapias exatamente por conta disso. O que a gente pode ver e que os estudos trazem com relação a essa informação? Esse primeiro aqui mostra, então, que o catéter nasal de alto fluxo a 60 litros por minuto é capaz de disseminar 17 centímetros. Ele pode chegar até 62 centímetros caso haja algum escape, algum vazamento lateral, a ventilação não invasiva com a interface máscara, máscara facial, olha só, pode disseminar até 92 centímetros de aerossóis. E a ventilação não invasiva com o capacete realmente como interface que seria o ideal, apesar de a gente não ter ele para comercializar aqui no Brasil, mas seria o ideal o uso do capacete nesses casos. aqueles capacetes que não possuem uma almofada, que eles não acoplam tão bem ao rosto do paciente, pode disseminar 27 centímetros de aerossóis. Mas os capacetes, os helmets, que possuem essa almofada, que consegue ficar bem acoplado à face do paciente, eles não têm disseminação de aerossóis. Então, realmente, é o mais indicado para terapia, para ventilação não invasiva. Esse estudo é um estudo realizado pela Vapoterm, que fala com relação, eles avaliaram, na verdade, a quantidade de aerossóis que ficaram retidos no rosto do paciente ou até mesmo na máscara, tá? Na máscara cirúrgica, quando eles estavam usando a máscara cirúrgica associado ao catéter de baixo ou de alto fluxo. E o que foi visto? Os pacientes que não estavam utilizando de nenhuma das terapias e que estavam sem máscara, obviamente, não reteram nada, né, de aerossóis aí no rosto. E, em menos de um metro, a dispersão era de 69% e mais de um metro de 31%. Os pacientes estavam com catéter nasal de alto fluxo a 40 litros por minuto com a máscara cirúrgica por cima reteram no rosto ou até mesmo na máscara 83,2% de aerossóis. E a dispersão em menos de um metro foi de 0,9% e mais de um metro de 15,9%. Os pacientes que estavam usando o catéter nasal de baixo fluxo a 6 litros por minuto com a máscara cirúrgica por cima também tiveram retidos no rosto ou na máscara 73,6%. Em menos de um metro a dispersão foi de 19,5% e em mais de um metro de 6,9%. E os pacientes que não estavam usando nenhuma dessas terapias aliás, nenhuma terapia mas que estavam usando a máscara cirúrgica obviamente também eles conseguiram reter maior quantidade de aerossóis aí no rosto de 87,2% e a dispersão menos de um metro foi de 7,8% e mais de um metro de 5%. Esse estudo tem um conflito de interesse grande porque a Vapotermi é o fabricante de um dos modelos aí que a gente tem de catéter nasal de alto fluxo e que é tão comercializado e utilizado pelas instituições. Então, apesar de trazer alguns dados significativos tem um conflito de interesse aí da empresa. A gente estava comentando até então sobre o uso da máscara cirúrgica por cima da cânula nasal de alto fluxo ou até mesmo do catéter nasal que são as duas possíveis terapias que pode é possível na verdade colocar a máscara cirúrgica por cima. E aí, esse estudo eu achei bem interessante é um estudo belga com N de 21 pacientes e ele avaliou exatamente qual foi a resposta do paciente com essa máscara cirúrgica será que eu pioro a ventilação dele ou, sei lá, possivelmente melhoro e ele traz justamente isso com a máscara cirúrgica teve uma melhora de oxigenação nos pacientes com COVID. E aí, o que a gente pode ver? Essa figura mostra bem claro, né? Então, antes de adaptar a máscara cirúrgica o paciente saturava em média aqui, ó, 92% de saturação periférica. Ao colocar a máscara cirúrgica a saturação subiu e após um tempo foi retirada a máscara cirúrgica e a saturação desceu. Tá, e com relação ao CO2? Será que esses pacientes não podem reter mais CO2? E aí, essa outra figura mostra aí esse dado bem interessante sobre a retenção. Em média, os pacientes que estavam sem a máscara estavam com o PCO2 de 31 milímetros de mercúrio e com a máscara foi para 32. Ou seja, não retém quase nada de CO2. Muito pelo contrário, o uso da máscara cirúrgica por cima pode ajudar na diminuição de dispersão viral e, inclusive, na oxigenação aí dos pacientes COVID. É um estudo bem interessante que traz alguns dados um pouco diferentes. Certo. Então, quando eu devo interromper o suporte não invasivo, quando eu tenho que bater o martelo e falar chega, ele não tem mais condições de manter o suporte não invasivo e ele necessita de uma ventilação invasiva. E aí? Esse fluxograma é um fluxograma que foi publicado aí pelo grupo do Einstein no ano de 2020 e foi um fluxograma que eu adorei e que, enfim, achei prático e fácil de entender. Então, vamos lá, o paciente com essência respiratória, né, com COVID-19, ele tem indicação iminente de ser entubado? Se sim, óbvio, ele deve ser entubado. Se não, ele tem alguma contraindicação para o uso de ventilação não invasiva? Se sim, ele deve ser entubado. Se não, eu vou testar a venina ele por, no mínimo, 30 minutos. Como foi a resposta? Ele tolerou a interface, teve melhora do padrão respiratório com frequência respiratória menor que 24, saturação periférica de oxigênio maior ou igual 94% com FO2 menor ou igual 50%, se sim, eu mantenho a ventilação não invasiva e reavalio esse paciente a cada hora. Se não, ele também deve ser imediatamente entubado. Então, eu enfatizo aqui que qualquer terapia não invasiva, ela tem uma indicação e ela deve ser avaliada criteriosamente. A venina é uma delas. Se o paciente não respondeu a terapia, ele deve ser prontamente entubado. Teve um estudo recente também, agora não vou me recordar o nome, nem o país que foi realizado esse estudo, que ele traz que os pacientes brasileiros, eles têm um alto índice de mortalidade. E por quê? Por falta de expertise? Por arrogância, muitas vezes? Por falta de protocolos a serem seguidos? Por falta de estrutura? Por que que os nossos pacientes estão morrendo mais? Eis a questão. Isso tem que incomodar nós, quanto profissionais de saúde, para saber que conduta tomar. O que eu tenho observado em várias instituições, que os pacientes estão demorando muito para serem entubados quando tem indicação de intubação? Isso a gente já viu, aumenta a mortalidade, aumenta, piora o prognóstico desse paciente, aumenta a probabilidade de complicações. Então é algo que a gente tem que pensar e que a gente tem que avaliar o nosso paciente. Esse estudo, então, validou um score para avaliar a falha da ventilação não invasiva, que é o score racor. Ele traz, então, algumas variáveis, ele avalia a frequência cardíaca dos pacientes, aí você pontua, o nível de consciência através da escala de coma de Glasgow, a relação PA de O2 sobre F de O2, e aqui eu enfatizo mais uma vez que essa F de O2 tem que ser completamente fidedigna, né, um ventilador convencional de UTI, e a frequência respiratória. Você pontua o seu paciente e se ele tem um racor maior do que 5 em uma hora de VNI, significa o que? que essa terapia foi um insucesso, que houve falha da ventilação não invasiva. E nesses casos, o paciente tem que ser prontamente entubado. Esse estudo mostra, inclusive, que os pacientes que foram entubados tardiamente, eles tiveram maior probabilidade de evoluir em óbito. E com relação à avaliação de falha do catéter nasal de alto fluxo, esse estudo também validou o score ROX, que é o que a gente tem usado aí para o catéter nasal de alto fluxo. Então, antes de falar de explicar como que eu calculo ROX, é bem interessante essas figuras aqui, porque, a princípio, o que a gente precisa saber? Que o ROX maior que 4.88 é satisfatório. Eu posso continuar com a minha terapia com catéter nasal de alto fluxo. Então, a gente pode ver, foi uma avaliação feita, ao longo dos dias, né, o quanto tempo o paciente conseguiu ficar fora da ventilação mecânica, né, ele conseguiu não ser entubado. Então, a gente pode ver que os pacientes que tiveram um ROX menor do que 4.88 em duas horas de terapia, é claro que eles não conseguiram ficar fora da ventilação. Veja aqui, esse, essa curva cinza abaixo. Após seis horas, veja como piora. Aí que ele não consegue mesmo ficar fora da ventilação invasiva, precisa ser entubado. E após 12 horas, então, a piora é bem significativa. O que mais que ele nos traz de dado? Olha que interessante essa figura. Quanto mais a gente demora para entubar o paciente, maior o que? A mortalidade. Então, prestem bastante atenção, avaliem os seus pacientes e sejam bem criteriosos na indicação e na descontinuação da terapia. Então, aqui, esse fluxograma a gente já viu ele inteiro em alguns slides anteriores, mas o ROX, então, é a SPO2 sobre FO2 vezes a frequência respiratória. Os valores maior que 4.88, sucesso de cateto nasal de outro fluxo, a gente mantém o paciente no cateto nasal de outro fluxo, os valores intermediários, eu posso usar como terapia de resgate a VNI, como a gente já viu, em caso de insucesso, o paciente deve ser entubado. E os valores baixos, menor do que 4.88, aqui ele coloca os valores de corte em 2 horas, menor do que 2.85, em 6 horas, menor do que 3.47, em 12 horas, menor do que 3.85, esse paciente também precisa ser entubado, retirar o cateto nasal de outro fluxo e ser entubado. Essa autofigura, ela explica um pouco mais detalhada essa questão do valor de corte aí, do ROX, né, então, quando o paciente apresenta o valor inferior ao corte, ele deve ser entubado, quando ele está no intermediário entre o valor mínimo e o valor máximo, pode ser mantido ainda no cateto nasal de alto fluxo, mas aumentar os parâmetros desse cateter e reavaliar depois de 30 minutos, né, a necessidade ou não de intubação e os valores maior ou igual do que 4.88, a gente pode manter no cateter de alto fluxo e monitorizando esse paciente. A única diferença é que em 2 horas o valor de corte é 1, em 6 horas o valor de corte para intubação é outro, em 12 horas é outro. é claro, quanto mais tempo o paciente fica usando o cateter de alto fluxo e ele não funcionando, né, falando de uma forma bem simples, é claro que esse valor de corte sobe e fica mais próximo aí do que deveria ser considerado o normal, né, o sucesso. Então, o que a gente resume dessa aula de hoje, dessa palestra de hoje? As terapias não invasivas, elas podem sim ser benéficas nos pacientes com covid-19, desde que sejam muito bem indicadas e avaliadas o tempo todo, avaliar o sucesso e o insucesso dessas terapias. Portanto, avaliar as condições adequadas da aplicação dessas terapias são gerossóis e não postegarem intubação. Então, é o meu principal recado dessa aula de hoje, falando sobre as terapias não invasivas no paciente covid-19. Muito obrigada pela participação de vocês, deixei essa figura aqui, acho que é um recado mesmo aí para a sociedade quem dera que por descuido houvesse uma pandemia de consciência e empatia, eu acho que é tudo o que a gente precisa para conter aí essa pandemia da covid-19. Esse é meu e-mail para quem quiser entrar em contato, eu agradeço a participação de todos. Obrigado. 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 Obrigado.